Foi divulgado nesta sexta-feira o primeiro óbito por covid-19 em Bom Jesus do Galho. Segundo a Prefeitura do município, a paciente foi identificada como uma mulher de 44 anos, moradora do distrito de Revés do Belém. Ela estava internada no Hospital Março Cunha, em Patinga, há pelo menos 20 dias devido um quadro clínico de enfisema pulmonar. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Galho confirmou a primeira morte no município em decorrência do novo coronavírus ocorrido na noite de ontem. A paciente, de 44 anos, estava internada desde o dia 10 de maio, apresentando problemas respiratórios. Há uma semana, com o agravamento da doença, a paciente passou a ser assistida na unidade de terapia intensiva da unidade hospitalar, onde foi submetida ao teste PCR, que confirmou sua contaminação pelo coronavírus. Desde então, profissionais da saúde do município passaram a monitorar o esposo da paciente, os três filhos do casal e outras pessoas com as quais a paciente manteve contato. O marido da paciente foi submetido ao teste para coronavírus e o resultado foi negativo. De acordo com a Secretária Municipal de Saúde de Bom Jesus, Neuriceia Martins, o município aguarda agora o resultado de quatro testes de pacientes que apresentaram sintomas para o coronavírus, sendo eles de 23, 28, 44 e 62 anos de idade. A pasta não deu detalhes sobre os casos suspeitos e adianta que essas informações serão fornecidas após a liberação dos resultados dos exames. Até hoje, Bom Jesus contabiliza um óbito, 11 casos descartados de covid, 57 notificações e monitoramentos, 214 liberações de quarentena e 17 cumprimentos de quarentena. Neuriceia manifestou pesar pelo óbito e alerta a comunidade para que redobre os cuidados de prevenção ao coronavírus. De acordo com a Secretária Municipal de Saúde de Bom Jesus, Neuriceia Martins,